Agora eu errei Olha o jato, olha o jato, os dois jatos viram Caralho mano Você não tá dando pra jogar não mano? Eu vi o jato Peguei, ui meu deus Peguei, chupa Grava, grava Vou gravar Peguei, chupa Vivo, francesco Certo Veio Veio E aí E aí E aí E aí E aí E aí fazer uma a ver a 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